Da mesma linha dos relês de tempo que eu apresentei recentemente aqui no canal, vou deixar um card aqui para quem quiser assistir, eu vou apresentar hoje o modelo de embutido. Ele é projetado para ser fixado na porta do painel, otimizando assim a utilização do espaço, mas principalmente permitindo que o ajuste possa ser feito sem ter que abrir a tampa. Isso aumenta a rapidez com que esse ajuste é feito e também aumenta a segurança, uma vez que o operador, a pessoa que vai fazer esse ajuste, não vai ter acesso aos componentes internos do painel. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve em nosso canal e ative o sino para receber as notificações e ficar por dentro das novidades. Então pessoal, esse aqui é o relê, como dá para ver ele tem um acabamento bastante interessante, assim como o restante da linha, os modelos de fixar no trilho DIN, esse aqui tem um acabamento muito interessante também e com a vantagem de ser de embutir, vantagem, ou diria característica de ser de embutir, porque em alguns casos não é vantajoso. Mas nesse caso aqui tem essa característica, então reparem que a moldura é bastante grossa, então por conta disso o acabamento do recorte, a precisão do recorte não precisa ser muito grande, se ele ficar um pouquinho torto, um pouquinho fora, não tem problema que essa moldura vai acabar escondendo e aí temos também dois furos aqui na frente para poder fixar ele na porta do painel. Embute ele na porta do painel e aí fixa através dos parafusos. E aí o operador vai poder fazer o ajuste aqui pela frente. Esse ajuste é bem maior do que nos relês de tempo de trilho DIN, ele é bastante grande aqui, inclusive também para facilitar a visualização, já que um temporizador desse, um relé de tempo desse que vai na porta do painel, normalmente é porque ele vai ser ajustado com uma frequência um pouco maior e lógico, não é só a questão da velocidade do ajuste que é a frequência. Como eu já falei no início do vídeo, tem uma grande vantagem também de não precisar abrir a tampa do painel e isso traz uma segurança muito grande também. O operador não precisa ter acesso aos demais componentes internos lá no painel. Aqui ele tem acesso a essa peça plástica aqui na frente, ele fica super seguro. Temos LEDs indicativos, a marca da Brasil Tech aqui, a escala dele, esse aqui é um de 30 segundos, mas tem outras escalas também e ele é um relé um pouco maior. A parte aqui da visualização, a parte do que mostra, é bem maior, eu diria. Olha o tamanho da minha mão, minha mão é grande e ainda assim, a parte dos dedos aqui fica próxima da frente desse relé. As medidas tem no site da Brasil Tech. E aqui a parte da conexão. Vocês podem estar estranhando, porque a conexão aqui é com pinos, isso aqui está um pouco estranho, mas é porque ele tem uma base, assim como os outros relés também tem uma base, essa base pode ser sacada também e por isso acaba facilitando uma possível manutenção ou uma substituição. Às vezes eu estou com um relé de 30 segundos e eu percebi que o meu processo ficaria mais interessante com um tempo maior. Então eu vou lá substituo por um de 60 segundos, não precisa necessariamente ser uma substituição por defeito. E lógico, isso aqui também tem uma vida útil, então um dia vai precisar substituir por defeito e aí qualquer pessoa consegue fazer essa manutenção uma vez que a base não precisa ser substituída. Substitui só a peça aqui que tem uma probabilidade maior de estragar a base é um equipamento fixo aqui, é difícil disso aqui acabar dando problema, apesar que pode também, pegando umidade ou quando tiver muito, muitos anos de uso, pode acabar oxidando aqui e aí é interessante trocar base também. Isso aqui tem uma grande vantagem que é o seguinte, reparem na parte de trás, ela serve no trilho de indign também. Então esse relé pode tanto ser embutido, que é a função dele, é a principal função dele ser embutido, mas ele pode também ser fixado no trilho de indign. Em quais situações? Eu quero um relé de tempo um pouco maior para ser mais fácil de visualizar, ou ainda quando eu tenho ele montado embutido, mas por alguma razão eu preciso tirar ele da tampa e aí provisoriamente eu consigo colocar ele no trilho de indign. Mas a função principal é embutido mesmo, então isso aqui fica como não teria um custo grande adicional para fazer essa base aqui, permitindo a conexão no trilho de indign também, então foi feito dessa forma, fixação no trilho. E aí, para poder instalar esse relé na base, é bastante simples. Eu chego aqui, coloco essa peça aqui do meio, é um pino guia, reparem que ele tem uma saliência, ele tem uma saliência, essa saliência precisa encaixar aqui, aqui nós também temos uma saliência, então não corre o risco de ficar invertido os pinos. Então é assim que eu vou encaixar. Pessoal, reparei que eu acabei pegando a base errada no almoxerifado, é uma base da mesma linha, reparem que inclusive o pino guia serve aqui, tanto do relé de tempo quanto da base que eles casam, mas a quantidade de pinos não fecha, isso aqui é uma base de outro equipamento, então não vou conseguir encaixar ele aqui um no outro, mas enfim, para a apresentação está valendo, já foi possível conhecer como é essa base. Eu só ia acabar encaixando aqui só para mostrar, mas também não tem relevância. E agora eu ia acabar falando das conexões, uma vez com a base encaixada, eu ia falar das conexões, nós temos aqui o esquema dele, eu vou deixar um pouquinho aqui na tela para quem quiser ver, nós temos nesse relé de tempo, dois pinos que são de alimentação, e os outros seis pinos são dos dois contatos reversíveis. Então um dos contatos reversíveis é um contato instantâneo, conforme está dizendo aqui no esquema, o que é um contato instantâneo? Alimentei o temporizador, já fecha o contato. Então nós temos dois pinos de alimentação, três pinos que são do contato instantâneo, que vão fechar assim que eu alimentar esse RD, e vão se manter fechados, é um contato que ele não se comporta como um contato de relé de tempo, ele não vai abrir depois, então alimentei ele fecha, enquanto estiver alimentado ele vai se manter. e esse contato é um contato reversível, como eu disse, então tem o comum NANF. E aí tem o outro contato reversível, que é o contato que vai comutar quando atingir o tempo programado, que é o tempo ajustado, é um relé de tempo com retardo na energização, e isso quer dizer o seguinte, eu vou alimentar, ele vai contar o tempo com o contato em repouso, e assim que atingir o tempo, o contato comuta, então o contato aberto ele fecha, o fechado abre, e aí ele se mantém assim, enquanto estiver alimentado esse relé de tempo. Cortei a alimentação, imediatamente esse contato volta para o repouso. Os dois, né? Os dois contatos vão voltar para o repouso. Esse modelo aqui, é o modelo com alimentação de 220 volts. Então tá aí, esse é o relé de tempo de embutir. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para nos permitir continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. E também te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações para poder ficar por dentro de tudo que nós recebemos aqui na Brasil Tech e também receber bastante conteúdo técnico de qualidade. E aí E aí Obrigado.